Uma onda de furtos e assaltos assustou comerciantes e moradores no fim de semana em Arasatuba. No intervalo de 20 horas, cinco casos foram registrados. Até agora, seis suspeitos foram presos. E a polícia continua com as investigações e as vítimas ainda tentam se recuperar do susto. A sequência de crimes começou em uma loja de celulares que fica na região central de Arasatuba. O bandido chega a pé e com uma barra de ferro arromba a porta da frente da loja e entra no local. O alarme dispara. Ele se assusta e foge levando apenas uma gaveta cheia de peças de celulares usados. Mas essa não foi a primeira vez que os bandidos invadiram o estabelecimento. No começo do ano, os criminosos entraram aqui pelo telhado e deram prejuízo para o comerciante de cerca de 4 mil reais. Uma perda que ainda pode ser recuperada, segundo o lojista, que com medo preferiu não mostrar o rosto. Mas a sensação de insegurança, essa vai acompanhá-lo por um bom tempo. A gente fica com medo, né, Alice, né? Como que a gente passa uma situação essa? É tão ruim, não é fácil. Cerca de nove horas depois do furto, outra ação foi registrada, só que na zona leste da cidade. Dessa vez, um roubo ao mercado. Dois bandidos, usando capacetes, entram no local, um armado com revólver e o outro com uma faca e anunciam o assalto. O dono do estabelecimento e o funcionário entregam todo o dinheiro dos caixas. O comerciante é agredido. A dupla, que continua foragida, vai embora com cerca de 3 mil reais em dinheiro. Eu pedia a todo momento, assim, a hora que conseguia refletir alguma coisa, que eles não atirassem de mim nem no meu filho e que levassem todo o dinheiro que eu já tinha dado para eles. Então, sem saber o que faz, se é melhor trabalhar ou se é melhor abandonar. Dez horas mais tarde, já na noite de domingo, a onda de crimes continuou. Na zona sul, uma sorveteria foi alvo de um homem que tinha cobertura de outros quatro criminosos. Pelas câmeras de segurança do estabelecimento, é possível ver o momento em que o bandido chega e anuncia o assalto. Funcionários e clientes não reagem. Ele aponta a arma para as vítimas e foge em seguida com todo o dinheiro do caixa. Um momento de terror que durou apenas 35 segundos. O que a gente pensa é, ele vai entrar e vai, né? Roubar, tanto faz, a gente trabalha e compra, mas você não sabe o que passa na cabeça de um cara desse. Nunca pensava que o pessoal chegar assim, numa hora dessa, a gente trabalhando, tirar da gente, né? De vez ele ia caçar um serviço também para manter a vida dele, agora tomando dos outros. Além dos casos que nós mostramos na reportagem, mais outros dois assaltos foram registrados em uma praça no bairro Nova York e o outro em uma rua do Conjunto Habitacional João Batista Botelho. Os criminosos desses dois casos e também do supermercado continuam foragidos. Os seis presos foram ouvidos hoje e encaminhados para a cadeia de Penápolis.